Já podes da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil? Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiro. Já com o garfo juvenil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil.